Pessoal, estou aqui no banheiro da Bandeirantes, embaixo da Guarda Municipal, banheiro público. Olha a situação. É vazamento, ó a sujeira, olha o lixo. Conversei com o pessoal da Guarda, eles falaram que não pode fiscalizar o banheiro e interditar, porque eles não têm a chave e isso é parte da vara do... Olha, que nojeira. Para vocês verem, eu e meu primo aqui, olha a situação. Isso vai ser postado no Jornal da Economia, vocês compartilhem para ver o que esse pessoal vai fazer. Sem energia no banheiro, várias fichações, um monte, vazamento, cada vez mais aumentando, uma poça de água, olha. Olha.